oi pessoal bom dia saindo mais um vídeo aqui para o canal o cachorrinho chorando pra vir pra cá mas eu vou fazer a regra dessas plantas da minha varanda e eu vou mostrar pra vocês aqui já tem um balde eu tô pegando água ali da cisterna aqui tem água ali água doce e aí eu comecei a fazer e eu digo ah vou gravar então pessoal se tivesse um local para me colocar o celular seria bom mas eu não tenho é que eu tô com um copinho e aí eu tô fazendo a regra dessas plantas né colocar aqui ó como que tá linda essa caricata linda né é de duas variedades juntas no mesmo vaso ó tenta pegar aqui ó as folhinhas tudo bonita né não sei nem se tá dando para vocês verem direito porque eu sei lá de vezes quando ele escurece a imagem ó eu já coloquei água aqui nesse croto que tá belíssimo pessoal como que tá lindo ó aí a água desce ali ó e eu tenho que fazer a limpeza aqui da varanda tudo né tô melando tudo aqui ó o meu sandálio mas é assim mesmo né pessoal quem aqui rega plantas sem ó aqui o meu cingonho ó colocar uma vinha como ele tá lindo ó aqui minha palmeira chá medória ó tá linda também aqui eu já coloquei um pouco de água nessa minha cruzinha ó aí aqui tem essa a chá medória aqui ó e essa aqui é a cruzinha né chá medória não essa daqui eu sempre esqueço cruzinha a cruzinha aqui ó e colocar água aqui também não pessoal a cruzinha é essa aqui eu tô todo embandonada hoje viu essa daqui é chefléria pessoal como foge o nome da mente agora a gente vai fazer o vídeo ó essas calanchões aqui não tô nada bem tão cheias de fungo tão até morrendo ali ó aí eu tava olhando para elas hoje eu vou ter que fazer tirar elas né e replantar outra outra planta aqui nessa jardineira de cimento ó pessoal essas essa praga é terrível nas plantas né pra que o tanto que tá nessas nessas calandivas aqui ó é cheia de fungo só cheia 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 aí aqui também tem o dólar não dólar não o tostão né e aqui tem um pezinho de gerânio mas eu vou ter que refazer aqui viu porque elas estão todas com coxonilha já estão passando até por gerânio já é uma luta aqui com essa coxonilha viu pessoal aqui é o meu clorofito ó tá lindo e aqui a estrada escante aqui tá belíssima também aí ali tá com essas pragas né como sempre a gente sempre tem problema em nossas plantas com essa com essa praga né pessoal e aí eu vou ter que refazer fazer ela eu vou tirar ela não sei se vou plantar outra plantinha aqui tava pensando de fazer aqui uma um arranjo de 11 horas né colocar esse gerânio no vaso individual retirar esse aqui fazer uma mudinha eu vou ver né tô sem substrato também que eu por enquanto vai ficando assim aí aqui ó tá linda também essa minha a minha dracena ó então aqui tão assim aí eu vou pra cá né ó minha palmeira rafi aqui tá linda e aqui ó tem a chá medória também aqui variegada essa daqui essa daqui eu já coloquei água né aí aqui o meu arranjo ó tá lindo minha palmeira leque ó tá vindo uma folhinha nova lá dentro mas ela tá muito bonita aqui né minha costela de adão leque de adão vem uma folha nova e tá belíssima e aí aqui tá assim essa daqui é a minha árvore da felicidade aí tem vídeo aí no canal né quando eu replantei ela como cresceu pessoal pra esse vasinho aqui ó pra esse vasinho aqui maior eu vou colocar água também nela colocar cinco balde mesmo ó aí ali eu tenho meu liro rapaz não tá tão bonito mas tá indo né e ali aqui eu tenho eu tenho eu tenho a já esqueci zamiocucas pessoal a mesa zamiocucas então vou pausar o vídeo falta regar essa outra árvore da felicidade essa aqui tá linda mesmo ó tá enorme olha o tamanho que ela tá tá belíssima né essa daqui tá muito grande ó tá quase da altura do portão aqui da grada ó aí eu vou pegar mais água aqui eu vou ter que pausar o vídeo né pra mim fazer a rega das outras aí eu volto com vocês tá pessoal ó ó pessoal já peguei a água agora eu vou gravar que eu vou fazer a rega aqui do meu lírio da paz eu gosto de molhar as folhinhas dele pessoal então vou passar aqui rapidinho pra mim molhar as folhas tá ó pessoal eu gosto de molhar as folhas molha o chão molha né mas eu aproveito que eu tô fazendo a rega e já faço a limpeza e já faço a limpeza também aí aqui eu vou colocar água na minha palmeira ráfia coloca assim dentro do vaso aqui em cima do por cima do vaso pessoal é pó de madeira de serra né que eu volto pra dar o acabamento no vaso aqui ó não sei se tá dando pra vocês pegarem legal eu faço a rega assim aqui né nas minhas plantas ó ó pessoal vou mostrar aqui pra vocês que eu não posso ver uma um matinho que se eu gostar né vou regar bastante porque essa daqui tá bem seca ela tá ela tá no vaso de cimento né ó vou mostrar aqui pra vocês tá no vaso de cimento seca rápido ó pessoal esse matinho aqui ó eu não sei o que é ó mas nasceu aqui dentro do vaso e eu deixei achei bonitinho né ó com certeza no substrato da mata que veio né isso aqui é o substrato que eu peguei na mata olha como ela tá ali a outra que eu falei pra vocês pessoal que eu tinha ali naquele cantinho não breque meu gato pessoal quase que caiu dentro da cisterna não pode vai pra lá vai se bora vai beck vai vai breque breque eu vou ter que colocar ela aqui do outro lado pessoal senão ela vai cair dentro da cisterna tava olhando porque dentro da cisterna tem umas piaba né tava já caindo dentro olhando pra dentro escorregar ali dentro pronto eu não consigo nem pegar ele ó pessoal a outra vocês desculpem aí tá pessoal ó a outra que tava ali eu consegui vender falei pra vocês né que eu tinha uma muda dela e eu consegui vender vendi por 25 reais ó pessoal vamos quitar ela dela então pessoal vou pausar o vídeo pra me tirar esse arranjo aqui ó dali que eu coloco aqui pra fazer a rega tá ó pessoal eu já molhei né porque não tem como eu molhar e mostrar pra vocês olha como ficou aqui ó ela tá bem grande essa peperomia aqui ela tá virando querendo ficar pendente aqui eu vou ter que refazer esse arranjo né porque tem muitas plantas que não tão bonita com essa essa tradescante aqui ó ela tá assim desceu né ó aqui tá faltando né porque morreu a daqui eu tenho que botar outra aí pessoal não mostrei pra vocês esse esse é do burrito está bem grande ó porque eu tenho que que virar assim ó pra botar água aqui e ela não descer né aí eu seguro com essa mão aqui e com essa que eu tô segurando celular eu vou botar na água então fica ruim pra gravar né ó aí aqui eu tenho a suculenta que ela cresceu bastante a de sair numa mudinha aqui ó e aqui a minha peperomia verde tá descendo aqui e tenho essa boca de jacaré aqui essa suculenta aqui ó aí aqui aqui e aqui e aqui desse outro lado morreu né eu tenho que colocar outro eu sempre vou deixando deixando mas eu vou ter que refazer esse arranjo viu olha como ele tá grande eu vou colocar ele no lugar e mostro pra vocês tá pessoal tá tudo molhado aqui ó bastante água no chão ó pessoal acabei de fazer a régua peguei minha costela de adão aqui e o meu arranjo tá assim ó eu cortei algumas galhas da suculenta porque tá pesando muito pessoal eu fiquei com medo de se arrancar ali ó de torar ali o arame e esse arranjo cair né ó ele eu acho que se for refazer ele pessoal vai vai ser só dali ó botar uma ali outra ali e tirar essa tradescante dali e colocar uma outra planta porque essa parte aqui tá tão bonita ó não é aí eu fiz a rega aqui do menorzinho ó também tá bonito aí reguei aqui o meu gerânio a costela de adão ali ó como o chão tá sujo deixa eu mostrar aqui pra vocês pessoal as galhas que eu tirei daquela suculenta ali ó um monte de galho eu soltei aqui dentro do vaso que eu vou fazer vou replantar né o que é raiz e aqui ela já tá adaptada na sombra e eu tô pensando de colocar lá na minha uma muda lá no meu palete né ó bastante galhas né ó tirei um duas quatro galhas aí aqui tá assim aí eu vou finalizar aqui né a limpeza agora e volto já reguei aqui meu aspargo alfinete ó tá saindo uma folha nova e eu fui regar ele pessoal coloquei aqui essa cadeira ó pra subir e ele tá dando aquelas coxonilhas brancas branca e tá soltando astre né de folhas ó galhas mas ele tá com umas coxonilhas ali no tronco eu vou ver o que é que eu vou fazer depois né mas ele tá muito bonito ó aí essa daqui é uma galha nova essa daqui é outra tá soltando uma outra ali ó e uma outra também aqui ó essa daqui é outra ó então deixa eu terminar aqui de limpar né eu eu volto pra mostrar como ficou limpinho né ficou depois que eu limpei né aliás ó pessoal limpeza finalizada e eu vou fazer um tourzinho rapidinho agora pra finalizar o vídeo ó todas regadas cortei algumas folhas que estavam feia ou seca né sempre bom essas daqui eu tô sempre limpando né como eu falei pra vocês eu tenho que refazer aqui essa jardineira depois né ó ó aí aqui ó desinfetante tá ali ó que eu vou jogar água agora na parte de fora da calçada ali ó mas eu vou finalizar o vídeo porque esse meu celular pessoal ele tá assim quando eu pauso o vídeo se eu demorar muito ele buga e o vídeo não ele não é passa o vídeo né ele fica bugado ó então espero que você escuta esse vídeo quem não foi inscrito se inscreva no canal ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos lembrando que todo dia tem vídeo novo no canal eu espero contar com a presença de cada um de vocês que me acompanham aí e também aqueles que assistem meus vídeos né Deus abençoe o dia de cada um de vocês fiquem todos na paz de Cristo tchau tchau pessoal tchau